A Mãe A Mãe Também eu estou à espera de mim Algo me diz que a tormenta passará É preciso perder para depois se ganhar E mesmo sem ver, acreditar É a vida que segue e não espera da gente Cada passo que temos em frente Caminhando sem medo de errar Creio que a noite sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia Há de sempre me iluminar Quebro as algemas deste meu lamento Se renaixo a cada momento Meu destino da vida é maior Também eu vou em busca de luz Saio daqui onde a sombra seduz Também eu estou à espera de mim Algo me diz que a tormenta passará É preciso perder para depois se ganhar E mesmo sem ver, acreditar É a vida que segue e não espera da gente Cada passo que termos em frente Caminhando sem medo de errar E creio que a noite sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia Há de sempre nos iluminar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor de mim está por chegar Também eu estou à espera de luz Deixo-me aqui onde a sombra seduz Também eu estou à espera de mim Algo me diz que a tormenta passará É preciso perder para depois se ganhar